Um acidente de trânsito que aconteceu no cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Tocantins, no centro da cidade, resultou em duas pessoas feridas. A colisão envolveu uma motoneta C100 bis e uma motocicleta FAN 125. Ambos veículos trafegavam pela avenida 25 de agosto, quando a condutora da motoneta que estava um pouco à frente, resolveu fazer uma conversão para a esquerda sentido ao hospital municipal e acabou sendo atingida pela motocicleta que estava logo atrás. Com o impacto, os condutores foram lançados de cima dos veículos e sofreram apenas escoriações pelo corpo. Todos foram socorridos pelo corpo de bombeiros até o hospital municipal. Uma guarnição da polícia militar compareceu ao local para registro de ocorrência conforme procedimentos de praxe.